Vamos lá. Flávio, ok? Bom dia a todos. Vamos dar início ao seminário do Observatório da Inovação e Competitividade do Instituto de Estudos Avançados de hoje. Não dá para fazer o seminário de amanhã, vamos fazer o seminário de hoje. Eu tenho o prazer aqui de estar com o professor Francisco Ferreira Cardoso. Conhecido como Chico, que eu conheço há longo tempo. Eu cheguei até a comprar um carro usado dele, que tinha mais de 200 mil quilômetros. O carro andava, eu nem vendi porque nem tinha preço. Deixei, o carro existe até hoje. Tem mais de, sei lá, foi 96 esse negócio. Então, enfim. O professor Francisco Cardoso é professor do Departamento de Engenharia de Constituição Civil da Escola Politécnica, que tem essa sigla PCC. Para quem está vendo aí no slide, tem lá o PCC USP, é a sigla interna da USP. O Chico é engenheiro civil, fez carreira nessa área, fez doutorado na Escola de Pontes e Calçadas, se é que eu consigo traduzir assim, estradas, caminhos, caminhos é melhor que calçadas. Depois, ele fez um período de pós-doc no CSTB, que eu não sei exatamente, eu sei o que é, mas não sei o que é a sigla, mas depois você fala, que tem a ver com construção e trabalho público, construções públicas, grandes obras públicas. E, mais recentemente, aqui na Poli, o Chico está atuando um pouco nessa área de sustentabilidade e construção. E, bom, é isso, né, chega de apresentações, o esquema aqui é simples, você só precisa falar no microfone, basicamente por conta da internet. Os nossos amigos da internet, vocês podem fazer as suas perguntas pelo meio que está aí no site, onde vocês estão lendo, e como tem uma demora até o meio chegar, uma boa parte das perguntas chegam depois que o evento se encerrou. Então, quem tiver pergunta, se puder adiantar, a gente ainda consegue receber, tá bom? Obrigado. Chico, a palavra é sua. Bom dia a todos, bom dia a Mário, agradecer muito o convite ao Instituto de Estudos Avançados, à iniciativa do Observatório, ao Departamento de Engenharia e Produção, a vocês que estão aqui, àqueles que estão em tempo real assistindo, e àqueles que vão estar assistindo ao longo do tempo a apresentação. Então, fico muito feliz que está aqui, espero trazer contribuições para vocês, sobre o tema da inovação na construção, mas motivadas pelo assunto, que é um assunto muito importante, e também na construção, que é o tema da sustentabilidade. Eu vou me posicionar aqui mais perto dos slides, e vamos tentar fazer toda a manipulação do computador e também apontar, eventualmente, coisas que sejam importantes serem feitas. A sequência da apresentação, eu acho importante, sempre que fala em inovação e construção, é situar brevemente esse tema dentro do contexto mais amplo da construção. Então, eu vou falar rapidamente sobre a questão da oferta e da demanda por inovação nesse segmento, que é o da construção civil. E aí sim eu entro, propriamente dito, na discussão do assunto de hoje, que é o tema da sustentabilidade, e eu vou discutir essencialmente esse assunto com base em alguns exemplos. E aí, concluir, a gente passa, evidentemente, aos debates. Como nem todos, como esse ambiente, essa iniciativa, que eu reputo extremamente importante, discutir inovação e competitividade, pelo que eu já tenho acompanhado dos outros seminários, trata a questão de forma bastante ampla, ou seja, com uma visão dos diferentes setores econômicos, eu entendo que nem todos conheçam a construção civil. Então, esse slide está aqui só para informar aqueles que não estão habituados com a indústria da construção, é do que essa indústria, com alguns números. Primeira coisa, é um setor extremamente diversificado em termos de agentes. Só em subsetores industriais, a gente conta mais de 100 que atuam nessa indústria. Ela representa 8,3% do produto interno bruto do país. Ela está passando por um momento extraordinário, desde 2008, que é um momento de pleno desenvolvimento e um crescimento extremamente importante, com impactos muito grandes, inclusive impactos em relação à questão da sustentabilidade. É um enorme empregador de mão de obra, 10 milhões a indústria como um todo. Na atividade central de transformação, 6,9 milhões, dos quais é um pouco menos de 3 milhões, como que a gente chama de setor formal. É uma indústria que tem várias pessoas trabalhando no setor informal. Contribui enormemente em termos de carga tributária e, sobretudo, uma indústria que tem diante de si desafios enormes em termos de produção. Seja quando a gente olha, por exemplo, a questão da habitação, seja quando a gente olha a questão mais ampla da infraestrutura. A gente pode estar falando de Copa do Mundo, de Olimpíadas, mas isso é o momento. A permanência dos desafios da construção vem de muito antes do que isso. Vem do sistema de transporte, a questão da energia, a infraestrutura, as barragens, aeroportos e tudo isso. Tudo isso está dentro do ambiente da construção. E, finalmente, a gente chega, quando a gente pensa na questão ambiental, sobretudo, a importância, a relevância da indústria da construção para o assunto. Porque, aqui está um exemplo em relação à energia primária, mas o número geral que se fala, como um número de grandes números, é que é o setor dos 40%. Ou seja, a indústria da construção civil representaria 40% dos impactos ambientais de uma forma geral. Seja emissão de CO2, seja consumo de recursos naturais não renováveis, seja número de trabalhadores, mesmo deslocamentos em termos de transporte. Então, é um setor que causa um volume de impacto extremamente importante. Então, bom, é nesse contexto que a gente está falando, é dessa indústria. Claro que ela tem uma série de outras características que não dá para desenvolver aqui, porque esse não é o nosso foco principal. Também discutir inovação de uma forma ampla nessa indústria, eu tomaria uma manhã inteira, uma discussão inteira. É um setor muito tradicional, é um setor que é muito disperso em termos de quem comanda esse setor. Não é, para a gente pegar um exemplo muito simples, que é o da indústria automobilística, onde tem alguns players muito grandes, alguns que são capazes de fazerem mover essa indústria. No caso, a indústria automobilística e outros setores, telecomunicações e assim por diante. O nosso é muito, muito diversificado, como eu já acabei de mostrar. E, além disso, é um setor tradicional. Então, é um setor avesso a inovações. É um setor que, normalmente, quem promove as inovações é a indústria de materiais e componentes. E algumas poucas lideranças, seja na área de projeto, seja na área, por exemplo, de construção, ou mesmo na área de empreendimentos, no mercado imobiliário ou no mercado público. Mas, normalmente, é um setor que não gosta. Mas, é um setor que, não obstante isso, vem fazendo inovações. Passou por momentos importantes, principalmente se a gente olha no setor, no segmento de edificações. Nos anos 90, uma grande consultora que, provavelmente, todos conhecem, que é a consultora INCOL, que foi a maior do mundo na ocasião, que foi uma grande promotora de inovações. Depois, com todos os problemas da INCOL, da crise que sucedeu, o volume de inovação diminuiu bastante. Agora, tem sido retomada, justamente, em função dos desafios que estão colocados, em termos de volume de produção. Mas, de qualquer forma, não obstante, eles são uma indústria que a coisa evolui. E, quando se fala em inovação, não podemos falar só em inovação de produto. A gente tem que olhar a inovação de processo, inclusive, da produção no canteiro de obras. Muitas organizações, desculpa, muitas inovações organizacionais, no setor, por exemplo, que tem já muito consolidada a implantação de sistemas da qualidade. Começou nos anos 90 e se consolidou nos anos 2000. A gente tem algo como 3 mil construtoras com sistemas de gestão certificados, empresas de projeto que estão trabalhando nesse sentido, enfim, na área de serviços. E, mesmo na área de marketing, a gente tem inovações, principalmente no mercado imobiliário, produtos novos, formas de comercialização novas. Enfim, mas, de uma maneira geral, é um setor com altos e baixos em termos de inovação e, certamente, não é o maior exemplo em termos de inovação quanto o setor promotor. A gente está falando, portanto, de um setor onde o ambiente é conservador. Eu queria mostrar também outros dados, que é o lado da oferta de inovação. Então, dois slides apenas para mostrar. Isso é um levantamento da ANTAC. A ANTAC é a Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, que congrega os pesquisadores da área. Então, para vocês terem uma ideia, esse mapa é um levantamento de um ano atrás, mas mostra 41 programas de mestrado e doutorado, que a gente chama de área de tecnologia do ambiente construído. Em arquitetura, em engenharia, eventualmente engenharia urbana. E, quando a gente fala em engenharia urbana ou em arquitetura, nós estamos falando de tecnologia. Não estamos falando, por exemplo, histórias da arquitetura, que são distantes. Estou falando aqui da tecnologia, provavelmente dito. E a gente percebe uma distribuição bastante razoável. Ou seja, existe competência no setor, existe forte pesquisa no setor. Agora, o interesse, trazendo para o tema, é se a gente identifica, desses 41 centros, quais são as áreas, agora, desculpa, são centros que têm programa de pós-graduação, para ficar claro. Inclusive, mestrados profissionais. Mas, se a gente olha como esses centros se colocam, esse levantamento foi feito com base nas páginas da internet desse centro, a gente percebe que três assuntos, inclusive o que está em primeiro lugar, são assuntos que têm relação muito grande com esse assunto. Então, o tema do desenvolvimento sustentável aparece, efetivamente, de produção de pesquisa em 32 dos 41. O segundo, vamos dizer assim, em termos de objetos, recorde, que é a questão do conforto e eficiência energética, que é um dos grandes desafios da construção sustentável, aparece em 18 deles, e reaproveir o meio de resíduos, por exemplo, aparece em 7. Um outro dado interessante, se a gente tomar por base os trabalhos aceitos no ENTAC, ENTAC é o Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído. É o grande evento que acontece a cada dois anos de pesquisa na área. Então, isso aqui, de um total de 448 trabalhos aceitos, não submetidos a aceitos, um pouco mais de 40%, 43%, 124 trabalhos têm relação direta com o assunto. É claro que se nós, não dá para fazer esse tipo de análise, mas aqui dentro, em qualidade do projeto, gestão e economia e vários outros, é claro que tinham trabalhos sobre a questão da sustentabilidade. Na verdade, ela está muito mais presente até do que esses números ilustres. Mas, de qualquer forma, para mostrar isso, a academia, os institutos de pesquisa, estão preparados para dar resposta a esse assunto. Por exemplo, isso aqui é um recorte da área de conforto de energia, que a gente vê uma concentração muito grande no sul e sudeste, mas existem alguns centros, nordeste e centro-oeste. Bom, vamos em frente, porque aí a gente entra em um outro problema, que é a demanda de inovação no setor, do ponto de vista das empresas. Então, tem um trabalho muito importante, que está sendo feito junto com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que é um programa chamado Programa de Inovação Tecnológica. Junto com a ANTAC, o que a gente percebeu desse trabalho, é que as empresas, voltando para falar um pouco daquele slide anterior, a ideia é que é procurar o que as empresas do setor querem ou estão fazendo, do ponto de vista da demanda. Vamos tentar entender a demanda. E o problema de entender a demanda é que a gente tem muito pouca informação. Não se sabe. As próprias empresas, e aí eu estou falando de uma forma geral, incorporadoras, construtoras, indústria de materiais de construção, empresas de projetos, gerenciamento de obras, não sabem. Investem muito pouco nisso, fazem muito pouca inovação, como eu já disse, e também não sabem o que querem. Esse é o problema. Então, a gente tem hoje uma competência, em termos de pesquisa, que está descolada das necessidades de mercado, na sua maioria. Não centros tradicionais, por exemplo, os centros aqui de São Paulo, não só a Universidade de São Paulo, mas o IPT, que tem gente aqui do IPT, as outras universidades públicas paulistas, Rio de Janeiro, Minas, essas estão mais conectadas ao setor produtivo. Mas, à medida que a gente se afasta desses grandes centros, essa ligação se perde. Então, o que está sendo muito feito de pesquisa acadêmica, infelizmente, ainda não alinhado. E a gente, quando fala em promoção da inovação efetiva dentro das empresas, há ainda esse distanciamento. Mas, sobretudo, olhando de novo do lado da demanda, as próprias necessidades, não sabem. Eles mesmos não sabem o que precisam. Eles gostam muito de culpar a academia. Vocês não fazem pesquisa que nos interessa, mas, quando a gente vai e pergunta o que vocês precisam, eles não sabem responder. Inclusive, o volume de investimentos, que a gente sabe que é muito pequeno, estou falando de investimento dentro das empresas. Não há divulgação das ações, não há resultados que sejam divulgados. Claro, isso é um, estou colocando, existem, felizmente, exceções muito valiosas e muito fortes em relação a isso. Mas, quanto de diagnóstico, é uma coisa que a gente compartilha, tanto os setores econômicos, setor produtivo, como academia em relação a essas grandes questões. E aquele projeto de inovação tecnológica está tomando medidas justamente para quebrar esse problema, para acabar com esse problema. E um deles é uma formulação de uma linha, uma política de ciência, tecnologia e inovação para o setor, porque o setor não tem isso. Ele não está presente nas agendas nacionais de ciência e tecnologia. É um setor marginal, por culpa do próprio setor, evidentemente. E aí, vamos colocar academia e setor produtivo. Bom, para a gente entrar no tema da sustentabilidade e inovação, ele é um tema extremamente complexo e difícil. Quando eu recebi o convite para tratar, eu fiz questão de percorrer esses assuntos que eu falei inicialmente, fazer questão de mostrar alguns exemplos também, mas, ao mesmo tempo, eu falei para o senhor tentar passar alguma forma de estruturar esse assunto. E vocês vão ver que eu acabei optando por um caminho mais simples, que é o que eu vou usar, mas, antes de falar desse caminho mais simples, eu queria mostrar um pouco o caminho mais complicado de fazer isso. Porque, na verdade, quando a gente discute esse assunto, a gente não tem ainda uma agenda clara, definida, que essa agenda permitiria, vamos dizer, organizar esse assunto. O que a gente tem de mais próximo, um dos elementos que a gente tem de mais próximo, que é o que eu vou adotar, só para ilustrar aqui, mas, como eu já disse, depois eu não vou segui-lo exatamente, seria uma abordagem um pouco complicada, difícil de ser feita, mas, talvez, eventualmente, mais didática um pouco, é por meio do que essa norma da ISO traz. Uma norma que foi, se propõe a justamente elaborar um framework, mas é ligada a métodos de avaliação do desempenho ambiental de edifício, e, daqui para frente, eu vou falar, essencialmente, de edifício. O modo geral, anterior, valia, embora eu tenha, na verdade, tudo que eu falei, embora genérico, ela se aplicava mais ao setor de edifício. Sabendo que a indústria da construção, ela tem, do ponto de vista de atividades econômicas, lá de IBGE, ela tem três categorias diferentes, são chamadas as obras de infraestrutura, as obras de edifícios, e, depois, as obras de montagem industrial. basicamente, o que eu estou falando aqui é, essencialmente, das obras de edifícios. Então, existem quatro, quando a gente, o que ela propõe para abordar, ela propõe essa entrada segundo quatro lógicas, ou quatro famílias de desafios que são colocados. O primeiro deles é ligado aos impactos ambientais. Como eu já disse lá para trás, as construções, os edifícios em particular, causam enorme impacto. Só para quem trabalha com a questão ambiental, sabe que impacto é a consequência, e a gente não, como engenheiros, como técnicos, a gente não atua na consequência, a gente minimiza a consequência e elimina a consequência. O que a gente trabalha são, se a gente usar, por exemplo, a família da 14001, a gente atua no que chama aspectos ambientais. Mas uma abordagem, o que interessa, no fundo, é a abordagem de impacto. Então eu poderia fazer uma apresentação aqui, ou discutir o assunto da construção, como alguns fazem, relacionando diretamente com o impacto. Então o que eu quero dizer com isso? O primeiro grande impacto, é claro, é a mudança climática, que está comprometendo a vida na Terra, no planeta. Então eu poderia sempre relacionar a produção, por exemplo, de um carpete como esse nessa sala, ou de uma cadeira como essa, ou de uma câmera, e assim por diante, um computador, sempre relacionando a cargas ligadas à emissão de CO2. É um jeito de fazer a conta. Tudo, tudo que eu faço, toda a decisão que eu tomo, eu vinculo à emissão de CO2, que é o primeiro da agenda. Ou a destruição da camada de ozônio, ou, no caso da construção, esse problema do ozônio já foi muito forte na época dos ar-condicionados, que eram ar-condicionados com gases totalmente, enfim, prejudiciais, que destruíam a camada de ozônio. Isso é um problema minimizado, amplamente minimizado. Mas, enfim, a questão dos recursos não renováveis para a indústria da construção é muito forte. Ela consome muito recurso. Ela constrói as coisas que a gente está, os edifícios, as estradas, tudo é construído pela indústria da construção. Então, para se fazer essas coisas, evidentemente, o volume de consumo é muito grande. Então, da mesma forma, eu poderia fazer toda a lógica assim, isso é uma lógica de análise de ciclo de vida, além disso, é a história do berço ao túmulo. Então, eu teria que fazer essa conta de cada um deles desde a extração da matéria-prima até depois o que eu vou fazer quando aquele meu edifício, aquele meio bem construído, já não tiver mais serventia ou tiver que reformar ou tiver que demolir para colocar um outro no lugar. Só que, de novo, para cada um desses é uma abordagem difícil de fazer e, sobretudo, é longe, é distante, da atividade profissional. Por exemplo, o engenheiro, arquiteto, técnico que está ali para tomar sua decisão de projeto, de especificação da obra, é um tanto quanto abstrato isso. Não tem esse tipo de informação. Então, por isso que é uma abordagem difícil de a gente fazer e a gente ainda não relaciona com essas coisas, embora, indiretamente, essas coisas evidentemente sempre vão estar presentes. Mas a gente vai ver a maneira como elas entram não são dessa forma, as coisas não se expressam dessa forma. É a questão das águas, algas e coisas. Aí começa a ficar o mundo mais próximo da decisão, que é o aspecto ambiental. Então, por exemplo, aqui se fala em energia, de novo, é a mesma norma. Os quatro slides, ou cinco slides, vão falar sempre da mesma norma. Só voltando aqui, desculpa, volta, não volta. Só, eu acabei não percorrendo, eu vou falar então de impactos, de aspectos, depois da gestão do edifício, aí o edifício em uso, o edifício em uso gera, porque nós estamos falando de ambientes, o que a gente chama de ambientes construídos, que duram 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos, ou mais, eventualmente, consumindo recursos. E, finalmente, o ambiente interno. Então, vamos lá. Isso aqui a gente já passou. O aspecto, o que a gente tem, por exemplo, energia e fluxo de massa, é o que ela propõe, os impactos no local, e aí uma série de outros que tem o mesmo nível, o mesmo status, em termos de hierarquia, daqueles dois anteriores, mas com uma abrangência menor. Por exemplo, a questão dos ventos, sobrecarga na infraestrutura, o efeito na vizinhança, a questão da acessibilidade, adaptabilidade, durabilidade, desconstrutibilidade, reciclabilidade, de manutenibilidade, e, finalmente, a questão da segurança. Então, é uma outra forma, de eu organizar o mesmo problema. É por organizar isso, colocar os desafios vinculados a aspectos ambientais. Ou seja, a grande diferença é que aí é onde eu atuo. Evidentemente, cada durabilidade está ligado, por exemplo, ao impacto, que é o esgotamento dos recursos naturais. Quanto mais durável for a construção, maior vai ser a sua vida útil e menos eu vou ter, ou com um horizonte de prazo mais distante, eu vou ter que reconstruir, mudar, melhorar, recuperar o desempenho, assim por diante. Isso, por exemplo, eu vou gastar menos material, vou extrair menos coisas da natureza, vou transportar menos coisas, vou emitir menos CO2, e assim por diante. Tudo isso, de novo, tem a ver. São entradas diferentes, mas no mesmo problema. A gestão do edifício, como eu disse, o edifício dura muito tempo, então eu produzo resíduo na gestão, eu tenho que tratar esses resíduos, eu tenho que reaproveitar, não estou falando do resíduo de construção, é o resíduo de operação. Polui, eu uso o polui, seja por problemas muito simples, que é coisas que eu uso para limpeza, por exemplo. Economia de água, essencial, água e energia nos edifícios é essencial, é a grande conta do mundo de consumo de água e de energia é ao longo do uso das construções. Então, eu tenho que preocupar com o reprovetamento de água de chuva, reusos de água cinza, vidros de alto desempenho para diminuir o consumo de energia em edifícios, por exemplo, comerciais, e assim por diante. Tratamento de água servida, manutenção, questão de reabilitação das áreas externas, tem que lembrar que o edifício tem a sua área externa na própria gleba, as áreas comuns, e, sobretudo, ele interfere muito com a cidade. O edifício só faz sentido na área urbana e a questão das urgências. E, finalmente, a questão do ambiente interno. No ambiente interno, a gente trabalha, a gente vive, a gente produz. A própria produtividade do trabalhador depende das condições de conforto e de salubridade dos ambientes internos. E a saúde, sobretudo, dessas pessoas. Então, a gente está falando de qualidade do ar interno, qualidade da ventilação, conforto hidrotérmico, ruído e acústica, conforto olfativo, presença de substâncias perigosas, a qualidade da água, a água que nos é entregue pela concessionária é uma água potável e essa água não pode ter a sua qualidade degradada no interior do edifício, por problemas de sistemas, contaminação, assim por diante. Agora, se fala muito, por exemplo, em reaproveitar a água de chuva, então, a água de chuva que não é uma água tratada, ela não pode se misturar com a água potável. Eu não posso cozinhar ou beber uma água de chuva. Eu vou ter que evaporar, quer dizer, numa situação extrema que eu preciso dessa água, eu vou ter que ou tratar ou evaporar ou condensá-la para daí sim bebê-la, corrigir os sais e poder tomá-la. Bom, como eu disse, essa é a estrutura que está se procurando fazer o ambiente da própria ISO para tratar esse assunto. Agora, existe no mercado algumas forças que estão entrando, entraram na frente dessa proposta. Aliás, não é que não estão desalinhadas com essas propostas, mas elas estão, tem cada um a sua característica um pouco diferente e às vezes misturam aquelas duas, principalmente em termos de impacto e de aspecto ambiental. Elas misturam um pouco, podem misturar um pouco. E as duas que eu vou usar, uma é o processo Aqua, o processo Aqua tem origem na França, uma certificação francesa, e coincidentemente é um, quem domina, quem tem os direitos dessa metodologia de avaliação e de certificação é a Fundação Carlos Alberto Ranzolini que é ligada aqui ao Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica. Então, é um sistema brasileiro, embora vindo da França, ele é um sistema brasileiro. Já está há alguns anos no mercado, está se consolidando e a gente trouxe três casos distintos que adotam esse, estão adotando essa agenda e vão se certificar, estão sendo se certificados. Porque três, porque eles têm características bastante distintas. Um é uma loja de materiais de construção, por coincidência de materiais de construção, que é o Leroy Merlin, ou Merlan, que é provável que vocês conheçam, mas que só para quem não conhece, talvez fora de São Paulo, onde não tem, é um grande distribuidor de materiais de construção, vocês vão ver imagens desses que tem nas grandes avenidas, chegadas de estradas, enfim, onde a gente vai para comprar tudo quando a gente quer reformar, ou mesmo construir a casa. escolas da FDE, é a FDE também para quem não é de São Paulo, é a Fundação de Desenvolvimento Escolar, é quem cuida, ligado à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que cuida da construção escolar e da manutenção de escolas. E o Cidade Jardim Corporate Center é um grande empreendimento de edifícios de escritório, cujo incorporador é uma empresa chamada JHSF, e cuja construtora é a construtora Rotif. Eu coloco aqui do destaque a construtora porque ela teve um papel, ou está tendo, esse edifício está em obras, teve um papel muito grande na implantação das próprias exigências do processo aqua. Do LIDE, que é o sistema norte-americano, é o que está mais disseminado no Brasil e no mundo, trouxemos um exemplo que é um empreendimento da construtora da Gafisa, o Eldorado Business Tower, que é um edifício aqui perto da cidade universitária. Já agradeço a Adriana Gouveia, que está fazendo mestrado aqui no Departamento de Engenharia de Constituição Civil, me orientada sobre o processo aqua e de onde provém essas informações. e ao Mário Rocha Neto, que é Politecno, meu colega de turma, é diretor-superintendente de Engenharia e Construção da Gafisa, que cedeu esses slides sobre o Eldorado. É muito melhor usar os próprios slides da Gafisa do que eu ficar fazendo slides aqui para mostrar, porque é um empreendimento bastante importante, como eu disse. Então, se a gente olhar agora rapidamente, os três, rapidamente, tentar ser rápido, os três do processo aqua, é preciso, então, a primeira coisa é entender a agenda do processo aqua. Então, a gente viu aquilo que a ISO estava colocando como para estruturar a análise do setor, aqui é diferente o jeito como os franceses e absorvido pela Fundação Vanzolin, é tratar aquela agenda sobre 14 pontos de vista ou categorias ambientais, como estão colocados aqui. algumas ligadas ao hardware, então, a relação do edifício com o seu entorno, quer dizer, qual é o impacto que o edifício causa na vizinhança, qual é a integração, a conectividade que o edifício tem com o que existe de urbano, serviços, transportes e assim por diante da cidade. É a perspectiva do edifício colocado na sua relação com a cidade. A escolha integrada de produtos, sistemas e processos construídos é o hardware, provavelmente, a escolha do carpete, do forro, da estrutura de forma a levar em conta, por exemplo, a questão da durabilidade, a questão dos impactos na escolha dos produtos, a questão e assim por diante. Tem vários desdobramentos. Então, de novo, por exemplo, a questão emissão de CO2 não aparece aqui. Ela está, na verdade, em tudo, um pouco. Ela não está de forma explícita como poderia estar. Um tema para fechar o hardware é o canteiro de obras. A etapa de obras, embora comparativamente a etapa de vida útil seja menor, a gente está falando de dois anos, um ano, três anos, quatro anos, enquanto a vida útil são cinquenta anos. Mas quem é vizinho de uma obra sabe o transtorno que a etapa de produção pode causar e evidentemente tem outros tipos de impactos como, por exemplo, poluição de lençol frear, assoreamento de rios, tem uma série de outros, de rios ou mesmo galerias urbanas, de drenagem de água que podem ser causados por um canteiro de água. Aí a gestão ou o edifício em operação que são a questão da água e energia, eu já disse cruciais, também os resíduos e a própria questão da manutenibilidade do edifício para garantir o desempenho ao longo do tempo. Questão de conforto, aí a gente entra no ambiente interno, a característica do ponto de vista dos usuários, conforto higrotérmico, acústico, visual, olfativo e olhando a questão da qualidade do ponto de vista sanitário dos espaços, de uma forma geral a característica sanitária do ambiente e particularmente do ar, ele emite algum problema, fibras ou o principal que são os chamados compostos orgânicos voláteis que vão a longo prazo minar a saúde daqueles que moram, enfim, os usuários dos edifícios. E a questão que eu até já comentei da qualidade sanitária da água, não posso degradar a qualidade sanitária da água. A gente vai ver um exemplo lá muito simples em relação a isso, por exemplo, que é o uso dos aquecedores solares de água, eles ao elevarem a temperatura da água, eles criam risco de desenvolvimento de micro-organismos que na água na temperatura normal isso não aconteceria. Então, por exemplo, esse tipo de preocupação. Se é para elevar, tem que levar para valer para matar todo mundo. Matar, eu digo não o usuário. É, tem o problema de não queimar, quer dizer, tem um limite acima de 50 graus e abaixo de 70. Tem que matar os bichos, mas não pode queimar, evidentemente, o usuário do chuveiro. Outra característica do processo o aqua é que ele fixa três níveis de desempenho para cada um desses desafio ou categoria e, na verdade, cada um desses abre em vários outros. A gente está vendo uma primeira árvore de hierarquia e isso se desdobra em outros pontos. Rapidamente, caracterizar os empreendimentos. Então, essa é a loja de materiais de construção, uma cara conhecida que poderia até ser um submercado, por exemplo, uma grande superfície. Nesse caso, é na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Pouco menos de 10 mil metros quadrados, sendo que a área de venda de loja 8.500 metros quadrados. Essa obra já está pronta e entregue. É o único que está pronta e entregue dos casos do aqua. O trabalho da pesquisa e o que eu vou ilustrar, salvo esse caso específico do aquecimento de água, que não é da loja de Niterói, é de uma das outras lojas, mas o principal é a loja de Niterói, que aqui já está pronta e entregue, mas a Niterói está implementando o sistema em outras, inclusive uma aqui na Ianguera, aqui em São Paulo. O que mostra esse slide? Ele está mostrando para cada uma das 14 categorias o nível de desempenho. O E é um excelente, o S é o superior e o B é o bom. A certificação ela tem uma regra, eu tenho que ter no mínimo 13 em excelente e 4 em superior e por conseguinte no máximo eu vou ter 7, que são 14 no nível bom. Nesse caso, veja, em todos eles o empreendedor, o dono, a Leroy Merlin, que é uma empresa de origem francesa, ela impôs um patamar acima do que é exigido pela certificação. Então vamos ver alguns, aliás, desculpa, deixa eu passar os três porque os resultados eu apresento de forma conjunta. A escola da FDDE, nós estamos falando de escolas para o ensino público do estado de São Paulo. Então a pesquisa da Adriana discutiu algumas escolas, quatro escolas, todas elas aqui no município de São Paulo ou na Grande São Paulo com áreas aí variando de 2 mil, um pouco menos de 3 mil a 5 mil metros quadrados, de 8 a um pouco menos de 30 salas de aula. Isso, bom, quem conhece escola pública sabe do que eu estou falando. Aqui a FDDE adotou um padrão único de desempenho para as suas escolas, então todas elas têm o mesmo perfil. E uma das coisas que a gente vai ver é que foi o resultado do já um impacto, já uma inovação, foi um projeto todo de ventilação natural, porque evidentemente a escola pública não vai pôr ar-condicionado, diferente da loja do Leroy e do Eldoral, do Corporate Center, que é um edifício corporativo, um edifício triple way, como é chamado. E, finalmente, o Cidade de Arzim Corporate Center é um edifício, na verdade, é um empreendimento composto por 3 edifícios, 300 milhões de verba de construção, no total um pouco menos de 80 mil metros quadrados de área construída, é um prédio, a imagem seguinte, fica aqui na Marginal, a imagem seguinte para quem não localizou, quem é de São Paulo aqui, ele é do lado de um empreendimento que já está em funcionamento, que tem um shopping center, que chama Shopping Center Cidade de Arzim e depois uma série de edifícios residenciais. Esses três prédios, eles estão aqui do lado, é uma foto antiga essa, os que estão lá no fundo são os edifícios habitacionais, a gente está falando desses três aqui na frente, hoje eles já estão, todos eles já estão elevados, não estão entregues, mas isso é uma foto de uns oito meses atrás. E, mais uma vez, o perfil de excelência, ele é forte em tudo que é hardware, depois ele é apenas superior na energia, ele é excelente na água, na gestão dos resíduos e depois lá na questão do conforto visual. Bom, vamos fazer, o desafio era colocar inovação, então vamos apresentar algumas das inovações que, e aí de novo, não segue aquela agenda da ISO, segue a agenda do Aqua, nesse caso. Então, a agenda do Aqua, ele fala em, vamos, ele fala, do ponto de vista de relação com o edifício do seu entorno, eu não vou poder explicar todas, evidentemente, mas dá para ter uma ideia, eu pensei aqui as principais, então, isso são coisas que vêm do Aqua e estão expressas de forma que todo mundo entenda, não está expressa em termos de redução de tonelada de CO2 em X anos, não é assim, ou esgotamento de recursos de brita, de areia, ou de madeira, ou do que quer que seja, a lógica não está assim como eu já procurei deixar claro. Então, o que aconteceu? Então, em termos de produto, por exemplo, a loja passa a ter bicicletário, aliás, a loja não, aqui essa foto é uma foto genérica, o Cidade Jardim Corporate Center tem o bicicletário, a loja não tem, a loja da do Leroy, a FDE, não tem porque já tinha, ela sempre teve bicicletário em uma escola pura. mas, por exemplo, a do Leroy criou espaços para atividades externas que não existiam na obra, para procurar minimizar o impacto da obra no entorno, ela faz coisas, jardins, ela procurou uma integração urbana maior. Então, com áreas verdes, o Cidade Jardim Corporate Center, por exemplo, criou coberturas vegetalizadas para melhorar a sensação e o próprio papel, mas é da vizinhança e dos usuários do edifício, o estudo de condições de conforto do espaço exterior que nunca, ou raramente, ou rarissimamente são feitos, nesse caso foram feitos, estudo acústico de área exterior, eu nunca tinha ouvido falar nisso em empreendimentos desse tipo, claro que o Cidade Jardim Corporate Center é um empreendimento muito grande, não é um empreendimento corporativo, enfim, de edifício de escritório e elevado padrão, eles também fizeram um estudo de impacto nas vistas e sombreamento na vizinhança e eles também realizaram, como estão do lado de uma favela, uma série de ações de natureza social. Do ponto de vista de materiais de construção, aí várias, várias coisas aconteceram, desde o uso de cimento ou busca do uso do cimento com adição de escória de alto forno, quer dizer, que tem incorporado essa questão da reciclabilidade, ele é usado para reaproveitar resíduos de outros, que é o CP3, a questão da normalização técnica é surpreendente, mas a gente ainda tem um problema desse tipo na indústria da construção, não só da conformidade de produtos, como também da legalidade na origem de produtos, aí o caso mais emblemático é a questão de areia hibrida, só comprar areia hibrida tem de fontes legalizadas de areia hibrida, para quem milita no setor conhece, infelizmente, é um dos lados podres do setor, da mesma coisa é a madeira, o setor consome muita madeira e só usar madeira de origem comprovada, de maneira geral, escolher especificar produtos com baixa emissão de CO2, que facilite a manutenção, a questão da legalidade trabalhista é um dos gargalos do setor, infelizmente, também, a questão do gás refrigerante, que eu já comentei, mas o desempenho ainda do sistema de climatização foi além disso, eles colocaram uma especificação que foi o segundo aparelho desse tipo no mundo ser usado, só um edifício na Ásia usava esse tipo de aparelho de climatização que eles usaram, e, por exemplo, outra coisa importante é procurar se abastecer de fornecedores próximos. Oi? Tem, se você for ver aqui a FDE ela não aparece como deveria, ela tem problemas. É um dos desafios, até pelo próprio Programa das Nações do PNUMA, uma das ações da ONU é, porque isso não é uma característica só do Brasil, é a discussão da compra verde por órgãos públicos, por empresas públicas. A obra também tem várias coisas que vão, reaproveitamento de resíduos na própria obra, aplicação também da resolução, de novo, a resolução que existe do CONAMA, existe há quase dez anos, e ainda a gente vê falhas na sua aplicação, capacitação da mão de obra em relação ao próprio assunto, cuidados com a lavagem de equipamentos, aqui a gente vê uma lavagem de uma bica, de um caminhão betoneiro, então na verdade aqui por isso tem todo um sistema de captação dessa água, depois recuperação do resíduo, destinação do resíduo e destinação da própria água, porque essa água não caia ou infiltre no terreno ou caia na rede pública, por exemplo, de drenagem diretamente. Armazenagem de resíduos perigosos, isso aqui é a obra lá da do Cidade Jardim, aqui uma série de pequenas fotos de resíduos, segregação da obra lá de Niterói. Preservação de árvores remanescentes, as obras, aí a gente está falando de canter, às vezes sobram árvores, os empreendimentos no projeto não arrasa tudo, ele mantém algumas árvores, então a responsabilidade da manutenção dessas árvores é da consultora. As árvores que foram cortadas e vão ser reemplantadas, vai haver uma compensação, não cabe aqui, cabe lá na categoria anterior. Gestão de energia, todos eles com medidas bastante efetivas de gestão de energia. Isso aqui é um teste dos vidros do Cidade Jardim Corporate Sater, vidros de altíssimo desempenho, hoje a cultura do vidro na construção mudou completamente, antigamente eram as estufas, como era chamada, a arquitetura do vidro era uma arquitetura que era totalmente condenada em países tropical, como é o caso do Brasil, hoje há uma rediscussão porque os vidros atingiram um tal nível de desempenho que são melhores, é melhor você fazer fachada de vidro em muitas situações do que as fachadas massivas tradicionais. Por exemplo, a gente vai ver o Eldorado Business Tower, a fachada inteira é de vidro, tudo é vidro que a gente olha por fora. Claro que são vidros ainda importados, mas a gente já está tendo montagem de fábricas aqui no Brasil, enfim, é uma coisa que está em movimento, mas é inexorável em edifícios de padrão maior você trabalhar com vidro de alto desempenho. Mas existem as soluções ainda tradicionais que é sombreamento, você sombrear as fachadas mais expostas e como eu disse aqui no caso do Leroy, um aparelho de ar-condicionado moderníssimo, uso de lâmpadas tipo LED, por exemplo, em áreas comuns e alguns outros que estão aí mais simples. A categoria água também com inovações em todos eles, aqui exemplos lá do Leroy, grandes reaproveitamentos de água de chuva, armazenamento dessas águas de chuva, captação, retratamento, distribuição, ou no caso do Cidade Jardim, o uso da água, dos evaporadores de ar-condicionado, essa água fica em circuito fechado, essa água não é perdida, é reaproveitada, é a água que condensa do próprio setor. Redução de pressões, bom, isso, ou seja, há uma série de iniciativas, esses dois temas, água e energia é onde normalmente as empresas investem mais porque elas têm um impacto financeiro. Sustentabilidade hoje, em todos esses setores, mas sobretudo no setor corporativo, mas também no de lojas, em todos em geral, uma das principais motivações é a economia de conta, de condomínio, vamos resumir assim, ao longo dos vários anos de vida hoje. E as principais contas, além da questão da manutenção, do envelhecimento, são as contas que afeta a água e a energia. Eu já estou estourando o meu tempo, opa, desculpa, aqui pulei, vamos tentar ser mais rápido. Então, a questão do resíduo de uso e operação também, com novidades, em todos eles, alguma coisa, algum impacto aconteceu. Desde prever áreas no projeto, que o projeto não previa áreas, não é o caso dessas imagens, mas em andares, por exemplo, de eu pôr recipientes semelhantes, para os diferentes tipos de resíduos, papel, metal e assim por diante, quer dizer, no próprio andar do edifício corporativo, até como é o caso aqui, ambientes da própria loja, eu tenho os resíduos da loja, ou também na loja, mas aqui para o grande público. Aqui quem vem é o... Não tem o mercado, isso é relativamente comum. Mas, vamos dizer, nesse caso aconteceram essas mudanças. A questão da manutenção, passa, por exemplo, por acessos para manutenção, que as coisas, os elementos da construção, muitas vezes, não só de manutenção, porque é difícil uma fachada que eu não tenho como acessar. Então, houve uma preocupação em todos os casos, uma lógica, uma abordagem de projeto para que a manutenção seja possível, segura, seja acessível e seguro. Aí, temas como filtros que não precisam de manutenção, medição setorizada de consumo, isso é muito importante saber detectar vazamento, por exemplo, o segmento, o indicador de consumo subiu, quer dizer, o que está acontecendo? É mudança do usuário, da demanda ou, perdão, é alguma coisa ligada, por exemplo, ao vazamento? Esse é um exemplo de um painel, um econômetro que fica lá na loja da Leroy, mostrando os consumos em tempo real, do que está acontecendo. É interessante, torna presente nessa questão do consumo. O conforto tem muito alinhamento com o tema da energia, um leva ao outro, por exemplo, trabalhar com telhas reforçadas, aqui, na verdade, essa imagem serve tanto para o conforto de groterno, como serve para o conforto acústico, essas perfurações servem também para modificar o comportamento da reflexão do som. Imagina, essas telhas foram usadas nas quadras esportivas, uma garotada jogando bola, gritando, isso ajuda a melhorar o conforto ao ter o isolante, uma telha metálica que sozinha não assegura o conforto, a térmico, mas ao mesmo tempo vai servir o conforto acústico. Eu vou fazer brises, por exemplo, eu já tinha mostrado lá uma imagem das escolas com o sombreamento também com a chapa perfurada, então é toda uma loja isolante, está vendo aqui também a lateral da loja da Leroy com isolantes dentro, toda uma abordagem repensando, inclusive soluções passivas também de ventilação cruzada, como eu já mostrei em uma imagem lá anterior. Do conforto acústico, já comentei algumas coisas também, mas a grande novidade é um projeto de acústica, coisa que não existia. Claro que a acústica existe como ciente, como prática profissional, mas isso dentro das construções é absoluta novidade, tanto que hoje o que está acontecendo no mercado, tanto com a energia quanto com a acústica, falta profissional no mercado para fazer esses projetos, a demanda está maior do que a oferta de profissionais, não tem quem faz, a gente não sabe fazer isso, o pessoal, os colegas de PT, de FAO, os arquitetos, quem domina essa própria escola politécnica por causa de energia, o pessoal está a uma demanda muito grande, uso, por exemplo, de pisos acústicos, coisas muito simples, porta acústica em sala de aula que dá para a zona ruidosa, quer dizer, a PFDE não tinha uma porta acústica na sala que dá frente para a quadra, parece um absurdo, mas não tinha, aí fala, pum, é aquela, é inovação, é inovação, é singela, não é singela, ela é muito simples, mas é uma inovação que tem um impacto significativo, eles mudaram na FDE, coisa que elas, janelas no alto das paredes, para permitir a circulação, eles fecharam, olha que medida extremamente simples, você tem duas salas com portas contiguas, duas salas de aula, aqueles vidros, abriam aqueles vidros, então havia uma passagem de ruído por ali, de uma sala para outra, simplesmente eles bloquearam o fato de ser basculante perto da porta, isso é sensível, foi medido e tem impacto na qualidade sonora, passa menos ruído de uma sala para outra, porque aquele trecho fica fechado, garantiram a ventilação e outras coisas pelas outras janelas, então são coisas muito simples e com impactos efetivos, questão de vistas, conforto visual, cálculo, de novo, engenharia, contos, estudo, simulação, cálculo do fator luz do dia, qual é o grau de iluminação natural que eu tenho nos ambientes, e também de qualidade de iluminação artificial, qual é a qualidade, a manutenção de cor, por exemplo, em um ambiente iluminado artificialmente com essa sala que nós estamos. Setorização de luminária, em alguns lugares portas de vidro, que permitem, e de uma maneira geral, acesso à luz do dia e a vistas, aquela ideia que a pessoa que enxerga o ambiente exterior é mais feliz, mais produtivo, vai ter menos doença e assim por diante. Conforto olfativo, então, proteger os lugares que geram cheiros, por exemplo, lixo, ventilação cruzada, como é o caso aqui das salas de aula, aqui que eu tinha comentado, está vendo, essa janela aqui é uma porta, aqui é uma porta, essas janelas aqui estão fechadas, por isso que essas flechas estão vindo assim, essas aqui, por causa da passagem de som de uma sala para a outra. Aquele sistema de climatização da Leroy, que eu disse que era o segundo uso naquele sistema, entre outras, o mecanismo de controle de CO2 dentro dos ambientes, para garantir, assegurar a renovação do ar dentro do ambiente climatizado, no caso da loja. qualidade sanitária do ambiente está ligada à questão de ondas eletromagnéticas, o Cidade do Jardim é perto, ele está fisicamente aqui na frente, então existe uma subestação, não sei nem se é eletropaula, enfim, do sistema elétrico paulistano, paulista, que é a usina de traição, então foi feito um estudo para ver se essas ondas eletromagnéticas poderiam vir a afetar a saúde dos usuários. Qualidade sanitária do ar, muito parecido com aquele do conforto olfativo, só que é do ponto de vista de doença causada e não de conforto, então as mesmas inovações serviram lá e serviram aqui. E é aquilo finalmente que eu comentei que é a qualidade sanitária da água, o número de placas numa das lojas do Leroy foi tal que garantisse a temperatura acima dos 50 para poder matar os micro-organismos. Um dos problemas chamado a doença do legionário que vem pelo vapor, o vapor da água é uma doença pulmonar que é causada pela inalação do vapor da água contaminada. Não é que eu beba aquela água ou na pele, não é assim, a doença vem pela inalação das gotias, pelo vapor de água. Então você tem que matar as legionelas e você consegue isso com uma temperatura acima de 50 graus. Podemos apresentar o caso ainda? Dá tempo? Então vamos lá. Então agora eu vou falar de um outro empreendimento, aqui a gente pode entrar um pouquinho mais de detalhe, mas é um empreendimento único e é aquele que teve a certificação pelo LID. Aqueles que não conhecem, esse é um edifício corporativo aqui na marginal do Rio Pinheiros, muito perto do campus da cidade universitária. e é um edifício como eu já disse também no início que foi construído o promotor empreendedor foi a Gafis S.A. com alguns sócios. Tem uma série de empresas inclusive da construção que tem sede a própria Gafis e outros que tem sede nesse edifício. Então agradecer ao Mário Rochaneto como eu disse. só brevemente apresentando como os americanos o LID é norte-americano aliás a certificação ela é emitida lá nos Estados Unidos a documentação vai para os Estados Unidos as análises são feitas lá e volto aqui para o Brasil então aqui a gente não fala nas 14 categorias do Aqua a gente fala de outras coisas que são essas que estão aí que são parecidas no fundo o problema é o mesmo e ambas tem relação com aquele documento da ISO 15.000 já não me lembro mais o 15.529 se não me engano aqui já vai aparecer uma coisa particular do LID o LID não tem nível de desempenho bom, superior e excelente ele trabalha com a lógica de pontos ele define exigências requisitos e aí determinados critérios se o empreendimento atende aquele critério ele ganha aquele ponto e a gente vai ver a implicação disso ao final aqui desse slide então existem de um total de 69 pontos 15 ligados à escola sustentável do terreno e do local da inserção urbana da construção vamos chamar assim a questão da água a agenda é muito menos significativa é até uma crítica que se faz ao LID cinco pontos apenas relacionados à água energia e a questão da atmosfera como eles chamam são 14 pontos aí já volta a ganhar importância aliás só um parêntese LID um desses E's aliás os dois E's é a eficiência energética então a origem a grande preocupação é a eficiência energética e isso se espelha aqui muito fortemente a questão dos materiais muito forte também questão reciclabilidade a origem a fonte com 11 pontos olhar a qualidade do ambiente interno 11 pontos também existem alguns pontos que procuram valorizar justamente a inovação alinhada aqui com a iniciativa aqui de vocês preocupados com a inovação quem inova traz soluções tem a maneira tem as regras para como contar esses pontos e o que diferencia o LID em termos de como que ele comunica a certificação em relação ao processo Aqua é que o processo tem aqueles 14 categorias e os 3 níveis de desempenho então o certificado ele mostra o perfil ambiental como é chamado é como o empreendimento se ele vai até o nível de excelência se ele para no superior é uma comunicação e eventualmente até os 14 no nível de excelência ele tem uma dentro daquele princípio 3, 4, 7 aqui opa desculpem apertei onde não devia aqui no LID o LID a lógica é outra é uma lógica de pontos quanto mais pontos o empreendedor não esses todos estão fora é esse aqui eu acabei tirando agora para ganhar um pouco de tempo então o número de pontos em função do ponto ele ganha como se fosse uma medalha sendo que o máximo é o platina quem atinge de 45 a 61 pontos e o que é importante destacar esse edifício é um edifício platina por isso inclusive que eu estou trazendo o caso do edifício da Gafia a gente tem outros vários outros edifícios em São Paulo que tem a certificação LID mas esse é o único platina então ele é o top do ponto de vista de atendimento às exigências dessa certificação norte-americana chamada LID então vamos ver como é que ele atende então a ideia aí são as características e respostas às exigências daqueles temas do LID conseguidas por esse edifício tentar mostrar como então por exemplo o que aparece no LID em relação a problemática integração do terreno ecolocal é por exemplo o acesso ao transporte público então eu vou adiantar outro slide depois eu volto isso é uma planta do edifício quem é paulistano conhece sabe que tem uma linha da CPTM que passa na frente do empreendimento isso que está aqui é a estação hebraica da CPTM e isso aqui é a planta do prédio então há uma integração absoluta do prédio nesse caso que o transporte público é o terreno melhor do ponto de vista de atendimento a exigência não poderia existir talvez se fosse na banha do metrô agora como esse sistema é um sistema ligado à rede metropolitana a gente pode dizer que o edifício está conectado ao metrô além disso ele está ligado e aí foi feita uma passarela pelo empreendimento não sei se vocês frequentam o shopping Eldorado é o nome desse shopping centro existe essa linha verde que está aqui é uma passarela feita aérea em estrutura metálica que passa por sobre a área de estacionamento dos carros que permite a ligação do que? do trabalhador desse prédio que vai usar serviço no shopping aliás a empresa Gafis ela junto com a administração do shopping elas ao longo do tempo de projeto e construção do empreendimento eles fizeram uma realocação de lojas no sentido do tipo de loja identificaram lojas que estavam faltando no shopping para que a chamada vamos dizer aí no termo de gestão operacional do shopping center mas que essas lojas entrassem se desse preferência para aquela pessoa que viesse propor aquele tipo de serviço que não existia no shopping então porque a ideia é essa é evitar que a pessoa saia daqui para ir em outro lugar usando o veículo de transporte ela tenha tudo aqui claro que ela tem que chegar e tem que sair esse caso inclusive tem bicicletário também então vamos voltar lá então o que a gente tem aqui são os serviços básicos é isso então o que não tinha aqui no shopping houve uma iniciativa do empreendimento de fazer ter bicicletário e vestiário existem diretrizes que são passadas aliás no outro caso eu não destaquei mas também tem isso é o que a gente chama de manual de operação como manter como operar os sistemas e mantê-los de forma que o desempenho não perca e eu tiro saia pela culatra aqui é a mesma coisa existem vagas para combustível e veículos combustível alternativo isso é muito importante na França e nos Estados Unidos mas no Brasil evidentemente com o volume de carro flex isso é perde importância mas é importante garantir então quem tem carro diesel grandes SUVs aí vai parar lá e trabalha no estacionamento do Eldorado vai parar mais longe e houve uma preocupação com a prevenção da poluição na construção que é aqui que aparece eles não tem um tema canteiro de obra sustentável como tem o Aqua específico para a etapa de produção a etapa de produção ela está meio dispersa então aqui a gente já mostrou então toda a questão da produção aparece aqui para evitar a poluição então cuidados isso aqui então ali é o Eldorado lá no fundo o choque mas são imagens da etapa de canteiro de obra então preocupação com a emissão de material particulado lavagem de rodas de caminhão a questão dos resíduos gerados no próprio canteiro de obras então uma preocupação grande com a gente vai ver também para frente mas emissão de ruídos lavagem isso aqui são imagens aqui numa laje aqui também numa laje mas lá ainda no subsolo mas uma preocupação com a emissão de material particulado essas lajes eram varridas diariamente e a gente vai ver uma imagem lá para frente nas áreas internas inclusive com aspirador de pó aspirador de pó em obra para não para diminuir essa possibilidade de emissão de material particulado no caso do LID tem duas intenções uma delas que é importante também é a saúde do próprio trabalhador então aqui é o bicicletário a foto lá do bicicletário já pronta a história das vagas para veículos combustível sustentável no grande tema uso racional da água que é o segundo grande tema do LID aí também um trabalho muito grande que foi feito esse aqui mais simples que até aqui na escola a gente tem que são as bacias com duplo fluxo com sensor de presença mas nunca nunca é demais lembrar que isso é importante de ser feito mas principalmente lá os grandes sistemas mais amplos mais difíceis de serem feitos mais caros mas que trazem um impacto bastante grande por exemplo de tratamento de água de chuva questão do ar condicionado aqui a área de infiltração na cortina é cortina não é a cortina que a gente vai falar a cortina dos ambientes internos é a parede cortina é o que separa o solo escavado nos subsolos da área interna acho que são quatro níveis de subsolo que tem nesse empreendimento usar equipamentos chuveiro torneiras que economizem a água e outra coisa importante também que eu já falei lá mas vamos destacar aqui que é a questão da medição individualizada de água e energia individualizada até quando a gente fala em residência mas quando a gente fala aqui é individualizada ou setorizada uma medição setorizada já basta porque isso é importante para prevenir problemas para identificar problemas e também para gestão apaga uma parte se não está sendo usado apaga aquilo e também para na manutenção eu diminuir incômodo se eu tenho que dar uma manutenção aqui eu vou desligar essa parte o resto continua funcionando seja na rede de ar-condicionado de iluminação de água então são de novo são coisas simples cuja implantação em termos de impacto de custo são muito baixas e que não são feitas por simples falta de alguém dizer faça isso no programa de necessidades que são passadas aos projetistas o empreendedor tem que dar essas orientações para fazer isso senão a empresa de projeto pode não fazer isso não pode deixar na mão dele ou seja o projeto do produto está dependendo dessas orientações isso é um dos papéis importantes dessas metrômetros de avaliação elas já trazem a agenda então embora elas não sejam pensadas para serem guias de projeto elas já direcionam a inovação elas são orientação atenda e faça isso porque isso é importante coisa simples como uma porta isolante acústica ou usar coisas desse tipo que estão aqui algumas imagens isso todos conhecem a gente tem até na casa da gente hoje isso não tem grandes mistérios mas aí os sistemas mais complexos aqui é a tal da faria de cortina isso aqui são sistemas de reaproveitamento de água esse durante a construção essa água era captada da cortina durante a construção da obra e ajudava a diminuir o consumo de água durante a construção é um grande empreendimento consumir muita água na construção isso que está aqui já são sistemas de reaproveitamento com o edifício em uso do ponto de vista de energia esse edifício particularmente tem um desempenho extremamente elevado também ele usa eu já comentei dos vidros mas o Cidade Jardim Com o Edicentro é parecido embora lá a presença das janelas eu acabei não destacando isso seja muito menor é um edifício com as janelas proporcionalmente a fachada tem outro impacto como eu disse aqui toda a fachada é de vidro lá tem alvenaria inclusive aliás também fazendo um parênteses quem já foi lá no shopping Cidade Jardim e não sei se leram isso mas aqueles tijolos do shopping são tijolos importados dos Estados Unidos o padrão do arquiteto que é um arquiteto norte-americano era reproduzir a arquitetura de Boston Nova Inglaterra aquele marrom escuro da Nova Inglaterra como não tinha aquela cerâmica que foi trazida de lá para o Corporate Center eles desenvolveram o fabricante no Brasil então só aí já mantiveram a mesma arquitetura e compraram os tijolos são tijolos de revestimento é tijolinho como enfim também não vem ao caso a gente comentar aqui ou criticar não é papel criticar as opções da arquitetura o fato é que houve essa mudança do shopping e os edifícios habitacionais para o edifício corporativo motivados pela busca de um desempenho ambiental melhor não faz sentido trazer tijolo de revestimento do ponto de vista ambiental pelo menos não faz sentido se valoriza quem mora ou quem vai gastar milhões nas joalherias lá do shopping pode ser que valha mas enfim motores de alto desempenho ar-condicionado democrático que é aquela ideia do controle individualizado quem essa turma que tem frio vai lá e regula com a temperatura mais alta essa turma aqui é mais energética não sei pode ou seja não precisa ter uniformidade nas lajes dos edifícios do edifício com a mesma temperatura a questão da área hidraçada a grande vantagem é o conforto visual e a iluminação natural se permite você economizar então você setoriza aqui está destacado mas lá no outro caso também é a mesma coisa inclusive na loja você setoriza se acende as lâmpadas nas áreas mais distantes das janelas você não precisa apertar o botão e acender tudo acende mais distante aquelas mais próximas você vai acender mais tarde no dia à noite eventualmente desliga automático sensor de presença enfim aí vai então aqui é a fachada então tem trechos que são parece né como se aqui só fosse tudo de vidro e aqui não mas na verdade como eu disse é vidro em tudo quanto é lugar tem vidros opacos e vidros transparentes como é o caso aqui então embora sejam vidros de alto desempenho não são vidros com filmes no passado recente até hoje se usa vidros com filme que causa um impacto de degradação na vizinhança muito grande o reflexo o ofuscamento que a gente chama esse aqui não não são vidros com reflexo eles são vidros que trabalham do ponto de vista de passagem de luz e não deixam passar o calor ou retarda a passagem do calor é isso que eu disse e tinha comentado lá da indústria do vidro é muito forte então a gente enxerga esse é o sistema de ar-condicionado acabou funcionando mas para mostrar ele devolve na freagem na frenagem ele devolve energia e na aceleração ele consome energia é o princípio do do CARES lá de quem gosta de Fórmula 1 enfim armado estoque e devolve outra coisa que vários edifícios AAA tem mas esse também tem o Cidade Jardim também tem que é a setorização de elevador você vai lá aperta eu vou no 13 então ele te manda para um determinado elevador e não há aquela possibilidade da pessoa ir lá apertar todos os botões enfim ele setoriza e o critério é a minimização de consumo de energia essa é a lógica do software que te manda o elevador A, B, C ou D imagens do sistema de ar-condicionado seja lá na cobertura há todo um sistema de captação de água como eu disse de condensação desses chilas aqui já são as distribuições nos pavimentos também tem uma série de características aí a história da reciculação da água tem geradores isolados que entram em funcionamento se tiver nos horários de pico nos horários de balanceamento de energia enfim toda uma série de quadros também não dá para agendertar outra preocupação lá 11 pontos do Lise materiais e fontes renováveis então a preocupação na obra dos resíduos aparece aqui coleta seletiva na obra mas na operação lá está separado enfim aí o uso da madeira certificada coisas que vocês conhecem mais aqui vamos passar mais rápido fabricação de elementos na obra qualidade do ambiente interno muito forte também é um edifício não fumante também é uma coisa muito forte dos Estados Unidos tem que encerrar isso tá tá bom não tá 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 acabando mesmo também uma preocupação de usar componentes materiais ou produtos que emitam componentes orgânicos voláteis ou enfim em inglês VOC iluminação natural questão de bom vamos ver algumas imagens né então aqui toda a escolha de tintas né de colas isso que não tem que não emitam se ouve não pode fumar não podia fumar nem durante a obra a foto evidentemente é invertida não é o cartaz então o mercado já tem o mercado de tintas respondeu com esse tipo de produto então como eu disse o sistema de ar-condicionado preocupado com troca de ar interno tem uma série de aquela coisa do aspirador de você remover na verdade aqui é uma preocupação a água durante a obra se varria aqui é uma etapa que é imediatamente antes da entrega imediatamente antes dos testes de ar-condicionado então pra que o ar-condicionado não capte a poeira você aspirava toda a poeira do ambiente pra daí fazer o teste do ar-condicionado então em tese a partir daí não entrava mais poeira quer dizer não tinha serviço que gerasse poeira por exemplo pintura que é o clássico dos que mais geram poeira então depois disso o ambiente estava limpo porque senão aquela poeira aquele material todo acaba ficando no ar-condicionado isso levou a repensar o ar-condicionado o sistema de redes e tudo a um ganho de 15 centímetros de pé direito no edifício também isso foi uma coisa que eles destacam e aqui a ideia da transparência da fachada está vendo a fachada ela é extremamente transparente e não obstante não é uma estufa como edifícios feitos 20 anos antes é o mesmo que estão sendo feitos hoje com vidros inadequados fachada cortina que são chamadas tem um desempenho péssimo em relação ao enfim aí imagens do edifício e a inovação de projeto desde conscientização dos profissionais de obra dos usuários paisagismo com espécies nativas foram feitas algumas medidas compensatórias principalmente em relação ao trânsito claro exigidas até pelo próprio departamento dos serviços do DSV aqui de São Paulo ele é o quarto empreendimento no mundo certificado nesse nível platina é um edifício realmente com desempenho bastante alto e uma informação muito importante que é aquela que é uma das grandes forças da sustentabilidade e a economia que ela traz business é negócio não é muitos que estão se movendo nesse sentido estão ou por imagem corporativa porque vai melhorar os negócios mas é com impacto direto no custo de operação então o valor condominial é 50% segundo dados deles 50% menor do que edifícios iguais e segundo eles também esse preço de locação do metro quadrado está 30% maior do que edifícios de mesma categoria AAA também mas não certificado está valendo mais o bem bom então concluindo veja de novo o tema não era inovação no modo geral mas inovação no setor embora com todas aquelas ressalvas que eu coloquei no começo também uma questão chave para a construção primeira coisa outra coisa ela não está inserida de forma clara mesmo no planejamento de negócios principalmente de incorporadores e consultores o que a gente mostrou aqui são empreendimentos empreendedores que estão com uma visão de futuro uma visão diferenciada de mercado e também não está presente na política de CTI do país não está na agenda do país de agenda que é de CNPq de Ministério de Ciência e Tecnologia de FINEP nesses grandes órgãos não está não está não está presente agora a sustentabilidade tem sido como a gente viu um promotor muito grande de inovação no setor de todos os tipos e a tendência é uma disseminação disso sustentabilidade ela vai estar cada vez mais presente o que eu mostrei aqui foi muito ligado à lógica do empreendimento a Leroy o Eldorado e assim por diante mas a gente podia ter feito olhar dentro dos agentes o que está acontecendo bom isso foi a lógica dos empreendedores vamos chamar mas a indústria de materiais também está promovendo inovação seja na própria fábrica seja em linhas de produto alguns dos quais mas eu mostrei aqui projetista nem se fala até já comentei que é um gargalo mas os projetistas estão se preparando para isso construtoras eu também procurei mostrar algumas coisas falei das construtoras principalmente a Rotif que é uma construtora do a Gafisa no caso do Eldorado e a Rotif no caso do Cidade Jardim Corporate Center as empresas que prestam serviço as empresas gerenciadoras de facilidades aquelas que operam os edifícios são os síndicos os zeladores as administradoras condominiais e o mundo acadêmico nós aqui que estamos na universidade todos nós estamos tendo que avançar nisso todos estão aprendendo muito em função disso essa abordagem da sustentabilidade tem reforçado a visão sistêmica a visão holística da indústria da construção e do papel de cada um ela não existe sem uma visão holística ela não dá certo eu mexo aqui é muito de trade-offs de escolha eu mexo aqui eu posso piorar lá então eu tenho que eu tenho que trabalhar sistemicamente tenho que trabalhar de forma integrada hoje na construção tem uma outra ferramenta muito forte que está entrando que é o chamado BIM o Build Information Model que é a modelagem computacional isso está alinhado com essas coisas que a gente tem tem falado mas eu acho que a grande questão ainda é o setor precisa de uma política já que a gente está discutindo inovação e competitividade ela é essencial tanto para a inovação como para a competitividade de uma forma geral da indústria da construção mais uma vez agradecer a Adriana Gouveia Rodrigues e o Mário Rocha Neto que trouxeram grande parte das informações obrigado a todos pela e tomei muito tempo gente vamos vamos fazer uma breve uma breve conversa enquanto isso nós já estamos velhinhos vamos sentar aqui olha lá olha o outro é só porque ele reciclou a água agora vem com essa conversa mole para sair da gente bom então gente a palavra está aberta então vamos fazer um bloco tem o Raoni aqui eu só pediria para quem fosse fazer pergunta comentário para se identificar Raoni Laura Leonardo passa para ele meu nome é Raoni eu sou doutorando aqui da engenharia de produção da USP eu fiz eu tenho muito interesse nessa área e fiz uma lista de perguntas eu vou vou escolher duas aqui bom minha primeira pergunta seria o seguinte o senhor comentou que não existe uma política de ciência e tecnologia atrelada à área na agenda do governo mas a gente percebe que a construção civil em si ela está de alguma forma na agenda do governo não à toa por causa dos números que foram apresentados ali no início esse boom em torno da civil ele estaria privilegiando mais a quantidade e adiando a pesquisa aqueles resultados que seriam dados a longo prazo ou teria outra razão e a minha outra pergunta seria uma comparação com a indústria com a indústria indústria mecânica indústria tradicional até estou lendo um pouco sobre isso a gente percebe que nas empresas quando se dá uma ênfase muito forte aquele aprendizado que a gente chama de incremental de estabilização dos processos em torno da qualidade às vezes as empresas abrem um pouco mão desse investimento na inovação mais forte e fica um trade-off de esforços ou a gente arrisca muito e perde a estabilidade ou o contrário na construção civil a gente percebe que existe até um certo acompanhamento de algumas tendências da indústria como é o caso da indústria nós temos o Lean Manufacturing e vem crescendo a construção civil o Lean Construction também nas iniciativas de qualidade a gente tem hoje o PBQPH que é praticamente um pré-requisito para obras públicas que acompanha a tendência do que seria uma ISO uma TS-16949 caso específico na indústria automotiva e a minha pergunta então seria essa estaria a indústria da construção civil vivendo primeiro esse momento da estabilização dos seus processos da busca pela qualidade do canteiro de obra mais limpo para depois investir na inovação ou as duas coisas poderiam vir juntas de uma forma geral eu estou velhinha a minha memória tem mais alguém? a gente fecha o primeiro bloco para mim Laura Pariente aqui do Observatório da Inovação tem três pontos que me chamam atenção um deles uma preocupação já mesmo antes da sua apresentação que eu queria que você comentasse um pouco outros dois estimulados a partir do que se apresentou o que já me parece que é um problema no setor em geral e que eu gostaria de ouvir um comentário particularmente nessa questão da inovação e da sustentabilidade como elemento de inovação na construção civil é a questão no Brasil da formação de mão de obra como é que a gente vive aí hoje como você disse um boom do setor a gente sabe que tem uma carência já em geral acho que mesmo para padrões tradicionais de desempenho e eu imagino que isso torna o desafio ainda maior para você ter um pessoal adequado então eu queria que você comentasse um pouco pensando não só se falou um pouquinho de algumas coisas do quanto hoje já está uma super demanda para profissionais qualificados mas principalmente para mão de obra da base da organização como é que você vê isso e como trabalhar com isso depois um ponto que me parece interessante me pareceu interessante você citar um exemplo aí com a FDE como um dos casos de implementação de projetos sustentáveis e levando a inovação na construção aí das escolas mas um pouco qual a questão do poder das compras públicas para implantar novos padrões e desempenho ou seja você tem um caminho para fazer isso é um caminho em vez de ter a política nacional de ciência e tecnologia você por esse caminho conseguir fazer isso me parece que as construções escolares é muito interessante mas se você vê outras possibilidades de trabalhar com isso e finalmente você mencionou alguns atores eu fiquei pensando assim você não tem a política mas se você pensa a questão da rede de atores que são capazes de interferir nesses processos quem seria o ator capaz ou quais os atores capazes estratégicos para impor padrões e deslanchar não a partir de uma concepção de política feita pelo Estado Central mas por uma rede de articulação de atores ok bom então eu vou fechar o bloco eu queria fazer uma translação de dois para duas coisas pelo que você pelo que eu depreendi do que você apresentou alguns desses sistemas reuso de água e outros eles tem uma escala ou seja então como é que seria isso em construção habitacional aparentemente ainda ainda não ainda não tem muita viabilidade a segunda coisa é indo agora fui para baixo na escala agora eu vou para cima pelo menos para um tipo de escala que seriam obras de infraestrutura que tem os estudos de impacto ambiental relatório de impacto no meio ambiente o que esses estudos incorporam de algumas quer dizer não é que incorporam o que que desses tops ou dos 14 do ARCO ou dos outros do LID qual a relação eles conversam é tudo questão simples eu vou assumir que eu estou velhinho então eu vou ter que perguntar depois para cada um vamos começar de trás para 200 pessoas que eu lembro então vamos lá vamos se há uma aderência ali de aqua com obra de infraestrutura do jeito que a agenda é apresentada vou chamar de agenda para pensar lá na agenda 21 não se a gente pensar já na norma ISO embora ela seja edificações mas principalmente se a gente pensa em impacto e aspectos sim os impactos são os mesmos claro que ganha importância se você está fazendo na Amazônia a questão da biodiversidade da vegetação dos peixes e grandes empreendimentos de infraestrutura cada caso é um caso mesmo então não tem como generalizar então assim lá já está a legislação leva a estudos que são feitos com seriedade quer dizer o problema dizer que está resolvido talvez não seja o termo porque a gente vê que tem uma série de problemas ainda mas aí existe toda uma dinâmica e mecanismo para permitir o tratamento adequado dessas coisas grandes conjuntos habitacionais na escala urbana também precisam de estudos de impacto ambiental mas na hora que a gente cai na escala do pequeno empreendimento isolado mesmo como o corporate center lá o cidade jardim que são três torres é um empreendimento de quase 100 mil metros quadrados nada disso é exigido é muito pouco você tem lá o DSV que pede para ver geração de polo de tráfego e assim por diante trânsito então a contribuição é muito grande então todos trabalham na legislação dos grandes empreendimentos e legislação desse tipo trabalham no mesmo sentido só adiantando um pouco antes de responder a sua primeira com a questão de alinhamento com a ação pública é claro que a ação pública a política pública do modo geral não só de ciência tecnológica e inovação mas política pública e a IFDE ela está sim fazendo política pública são forças muito grandes e tem um papel longe de ser negligenciado se por exemplo na área habitacional a Caixa Econômica Federal disser agora eu só dou financiamento se tiver atender uma a Caixa aliás tem a gente fez aqui na escola junto com o pessoal da Unicamp e da Federal de Santa Catarina nós desenvolvemos uma metodologia para a Caixa Econômica a Caixa tem instrumentos hoje para avaliar se o empreendimento que ela financia é sustentável ou não é que ela não está pelo menos por hora e o que a gente vê não tem uma sinalização que ela vai passar a exigir isso nem no médio plato mas poderia passar a exigir então claro com a compra pública do modo geral premida obrigada a seguir a 8666 as orientações de Tribunal de Contas e toda o arcabouço que a gente sabe tem tem colaborado mas muitos que a gente vê pelo menos a reação do mercado muitos acham que está indo até além do que deve estar extrapolando o papel de fiscalização está servindo de freio até para a inovação mas são forças muito grandes estão alinhadas então independente de ter uma política de ciência tecnológica de inovação para a construção de uma forma geral a construção inclusive em relação à sustentabilidade pode evoluir sim existe agora tem erros desculpa estender um pouco nessa na questão da política pública mas existe um projeto hoje de lei na Câmara Municipal de São Paulo de um vereador que está propondo que todas as coberturas da cidade de São Paulo sejam brancas o que é um absurdo se me permite total porque nada o fato de ser branca não garante não é porque hoje inclusive você tem tintas que são escuras e que não absorvem você nega a inovação não absorve calor o branco ele escurece se não tiver manutenção então enfim não tem nada o conforto não é garantido pela cor então não pode ter uma coisa que nem essa de passar uma lei como essa fora de um contexto então também tem a forma de legislação como esse caso pode atrapalhar em vez de ajudar tudo a partir de agora só vale telha branca com aquecedor solar em qualquer situação aí falando em escala talvez eu tenha dado uma falsa impressão não os sistemas eles podem estão sendo usados em pequena escala inclusive de reaproveitamento de água o desafio do reaproveitamento de água sempre é a questão da potabilidade de água essa que é a questão é o risco aquecimento nem se faz e os aquecedores hoje são já tem no mercado muito melhores do que tinham há poucos anos atrás seja em termos de durabilidade funcionamento tecnologia e preço razoavelmente acessível não custa caro dois mil reais você instala um aparelho que nem esse mas é claro que coisas mais sofisticadas de climatização artificial é melhor uma boa arquitetura numa construção habitacional que não leve a necessidade de ter climatização qual era a sua eu vou agora usar o meu já que eu fui chamado de tenho direito de ter pouca memória tem a questão da política pública qual era a questão da rede de atores pensando exatamente que uma política pública não se faz ou é um incúbico pensar uma política pública feita a partir de um poder central quem são os atores quem seriam os atores líderes ou como é que você vê essa rede de atores capazes de levar hoje vários em relação a esse tema não falando da inovação mas inovação ligada à sustentabilidade mas que por extensão pode ser generalizado até para outras ações de inovação a gente vê várias iniciativas vou começar pela iniciativa das entidades setoriais então tem várias a Câmara Brasileira da Indústria da Construção tem um projeto tem dois projetos grandes os dois projetos dessa natureza de inovação da Câmara um é sobre construção sustentável e o outro é o tal do PIT o Programa de Inovação Tecnológica são os grandes projetos então existe se pegar o Sindicato das Empresas de Engenharia Construtiva e Projetos chamado Sinaenco também tem um projeto voltado à inovação alinhado com a questão das obras públicas e a sustentabilidade nas compras públicas chamado Sinaenco pela área dos arquitetos por exemplo a Asbea que são os escritórios de arquitetura também tem fortemente então o Sinduscom que é uma uma das células da SEBI que aqui em São Paulo tem ações outra coisa um outro agente muito importante e que teve origem aqui na Escola Politécnica é o CBCS Conselho Brasileiro da Construção Sustentável que é uma OSCIP uma entidade que está reunindo os profissionais da área e empresas da área que estão preocupados com o tema da sustentabilidade para promoção para articulação para fazer política fazer reagir a certas coisas e sobretudo propor determinadas coisas a indústria de materiais a indústria de materiais ela é como ela tem muitos subsetores lá eu falei em 100 subsetores ela ela é organizada essencialmente por subsetor então você tem a do aço você tem a do cimento você tem a do vidro tem a das tintas da madeira e assim por diante então várias dessas dessas entidades atuam de forma alinhada também nesse conjunto de ações existe as grandes indústrias de materiais de construção estão reunidas numa única entidade transversal chamada Abramate a Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção e a Abramate ela pega ela é transversal e ela não é uma entidade setorial ela é uma entidade da empresa então a Abramate ela também está começando ainda não está na agenda mas procurando entrar na agenda desse assunto aliás isso me fez falando em Abramate me fez lembrar da sua terceira pergunta que é em relação a mão de obra então porque a Abramate coincidentemente ela tem uma ação porque a Abramate então são os grandes fabricantes da indústria de materiais de construção então tem tem do cimento tem do aço tem da tinta tem do componente eletrônico tem das telhas tem da cerâmica e assim por diante as grandes empresas estão lá são pouco menos de 50 associados os grandes players dessa indústria preocupados com a qualidade do seu produto do uso do seu produto e com o desempenho do seu produto aliás eu não falei da norma de desempenho aqui isso dá uma outra discussão mas fecha parênteses desempenho do seu produto ela percebeu que a questão e desde 2007 ela percebeu que a questão da mão de obra em todos os níveis fizeram um grande gargalo então ela vem sendo uma promotora de estudos para tentar identificar e tentar agir onde que estão esses gargalos o fato é assim falta mão de obra em todos os níveis independente de de sustentabilidade ou não falta do operário ao engenheiro sênior ao arquiteto sênior para fazer tudo isso é está sendo um dos grandes e falta no Brasil em todo inclusive em São Paulo mas em algumas regiões está pior do que São Paulo de tudo do trabalhador ao profissional capacitado e os níveis técnicos intermediários mais uma vez não tem uma ação infelizmente a gente não tem uma ação coordenada para resolver esse problema se tentou em termos de governo federal se articular via por exemplo essa entidade Abramar e se articular então mas não tem isso então tem sindicatos fazendo coisas a indústria de materiais continua fazendo então eu sou a entidade Abrafate fabricante de tintas imobiliárias então eu faço meus cursos para capacitar pintor imobiliário mas não está coordenado essas coisas do mesmo jeito da indústria de cimento faz para pedreiro a indústria e assim as consultoras fazem para si mesmo e os sindicatos fazem um pouco mais de forma coordenada mas falta de novo a questão de estratégia o setor é muito espalhado muito diversificado então tenta-se costurar essas coisas mas não se consegue as escolas de engenharia o ciclo é mais complicado ainda mais difícil falta o engenheiro uma informação importante lá na da engenharia esse viu nossa aqui da Poli os alunos voltaram os alunos que não só houve um aumento do interesse pela carreira como os alunos que estavam lá sumiram da escola tinham meio abandonado esses alunos voltaram ou seja o número de alunos nosso hoje em sala é maior do que o número que deveria ser os alunos então está mostrando que pelo menos na nossa escola nós vamos formar mais engenharia se Vicente ter aumentado o número de vagas agora já no curto prazo mas é um dos grandes gargalos também como era mas também eram perguntas complicadas só lembrar porque eu lembro das perguntas só para faltar a primeira é com relação ao bom econômico da construção civil se ele estaria incentivando a quantidade e a diana sem dúvida sem dúvida é prazo e quantidade a gente está correndo risco está acontecendo isso de perder os ganhos que existiam em termos de estabilização de processo qualidade e coisas desse tipo quer dizer em prol da quantidade isso está acontecendo agora tem que imaginar assim o homem na área habitacional tem ações de duas escalas uma que é pequena poucas unidades mas em centenas de empreendimentos pelo Brasil inteiro esses estão está acontecendo de tudo barbarizando o problema de falta de qualidade é aí enorme e qualidade não é só da construção perda e impacto mas é preocupado com o desempenho e a vida útil da construção que está sendo entregue é muito antes tudo isso que a gente falou é ao contrário não tem conforto não tem garantia vai ter uma série de problemas outra coisa são os grandes empreendedores que entraram nesse mercado e que não eram desse mercado esses grandes empreendedores ainda estão quebrando a cara para conseguir entender como eles devem construir e aí eu estou falando por exemplo esse que eu mostrei uma Gafisa por exemplo ela tem hoje uma empresa que ela comprou chamada Tenda que era uma empresa tradicional mineira no mercado que ela está tentando mudar a empresa fazendo com que a empresa construa bem e aí se você pegar MRV, Cirela e mesmo os Odebrechtes as grandes do setor de infraestrutura todas elas estão perseguindo uma forma racional durável econômica de construir então tem um movimento muito grande sim nessa parcela que é em termos de número é menor em números eu digo números de empresas mas em termos de contribuição no mercado é enorme então estão acontecendo os dois ambientes e a outra seria se dentro do esforço de melhoria se a questão da busca pelas certificações pela exigência de qualidade eu acho que nesse caso mais focado em obra pública se isso ofusca energia disponível para buscar inovação tecnológica é se você tinha até colocado de uma forma mais ampla se aquela evolução incremental não minaria ou de certa forma esgotaria mas é vamos dizer assim para a construção o empresário o dono da empresa seja ela do tipo de empresa que for ele tradicionalmente não é uma pessoa usada não faz então as grandes mudanças na construção são raras é um setor típico quando a evolução é incremental mesmo agora tem tanta coisa para fazer que o incremental ainda pode perdurar há muito para ser feito então é um setor onde a gente incentiva a nossa orientação é mesmo se for pensar nesse modelo de produção de grande escala a própria escola que trabalhou durante um tempo que a gente chama de racionalização da construção que não é a inovação no sentido que a gente está mais acostumado em discutir com fóruns que nem esse são aquelas são realmente a essência da evolução incremental agora essa racionalização ela funcionava num patamar de produção que não é o atual o patamar de produção atual seja no habitacional baixo custo que é o que a gente estava discutindo na questão anterior mas seja em qualquer classe média qualquer um obra de infraestrutura você tem que mudar paradigma mesmo então essas grandes empresas e a própria área de pesquisa nossa aqui da escola está cada vez mais se voltando para a volta de um assunto que tinha se deixado de lado que é o da industrialização da construção não tem saída essa é tem que ir para aí então aquela medida menor vale vale porque são vários Brasis e tem esse fazer um milhão de casas por ano aliás no Brasil sempre se fez um milhão de casas por ano esse número que é o número mágico do Minha Casa Minha Vida é o número que está colocando o número no mercado formal mas no mercado informal brasileiro de habitação senso do IBGE de muitos anos para cá sempre se construiu um milhão mas quem fazia era a autogestão autoconstrução é que agora a mudança que tem financiamento vai vir para a produção formal só que a produção formal nesses dois mundos a pequena produção formal pulverizada que é essa que está com o maior problema porque aí não tem mão de obra não tem projeto não tem engenharia não tem e depois os grandes conjuntos em grandes escalas que aí não tem alternativa a não ser industrialização não tem então é só que infelizmente o setor como é esse sobe e desce todos os ganhos que se conseguiu nos anos 80 90 que nesse sentido se perderam as coisas o setor é um setor que reaprende não tem tradição de consolidar conhecimento o quadro de normas técnicas ainda é ultrapassado a gente tem um projeto até com com o IPT que a gente chama lá de códigos de práticas recomendadas que é fazer uma grande ação nacional para as boas práticas serem registradas porque cada um tem um os contratantes cada um pede de um jeito não tem uma então a ideia é você eu estou falando de coisas elementares fazer alvenaria fazer estrutura fazer forma fazer uma instalação elétrica uma instalação hidráulica porque o que tem às vezes é nome de projeto mas a norma de boa prática de execução e manutenção não tem então por exemplo como é que se alinha uma capacitação do SENAI se você não sabe nem que tipo de competência você tem que ter então a boa prática ela vai dizer a competência aí eu posso definir se for o caso ter uma norma aliás existem dez normas de perfil de competência profissional de trabalhador da construção na BNT sendo algumas já votadas e valendo mas com perfil de competência essas coisas como é que eu defino competência se eu não não sei nem o que ele vai fazer o que é aquilo como é que foi qual é a boa prática então tudo isso é uma coerência é uma série de ações de organização de criar uma base tem um problema de laboratorial que a gente nem falou aqui ainda toda a parte de tecnologia industrial básica o TIC não é isso TIC não é TIC base tem problema de uma ação de consolidação de conhecimento de laboratório existe um mecanismo hoje institucionalizado que é chamado Sistema Nacional de Aprovações TEC SINAT esse SINAT ele a Caixa por exemplo está exigindo aí vem uma coisa de exigir a inovação para entrar e ser financiada pela Caixa ela tem que passar por um processo de avaliação de desempenho por uma por ensaios por uma entidade que tenha competência laboratorial e de análise de resultado de ensaios então esse SINAT é um mecanismo importante que está entrando é um instrumento que está entrando só que para ter para ele funcionar mesmo você teria que ter esses ITAS que são chamados as instituições técnicas de avaliação e a gente tem um problema de não ter temos o PT aqui nós somos bem servidos nós em São Paulo somos bem servidos mas e uma pessoa que está lá no Nordeste complica tem pouca então falta laboratório falta laboratório falando em desempenho térmico acústico energético análise do ciclo de vida tudo isso se não tiver laboratório para a inovação fica solto aí o risco é mais multiplicado por um milhão o sujeito vem com uma telha de material reciclado tipo o professor Pardal tem uma telha extraordinária que mistura que mistura A com B cozinha ferve aperta e resolve todos os problemas da humanidade e aí demonstra demonstrar não tem jeito a não ser com o ensaio com a avaliação que inclui vida útil enfim então falta agora eu não quero terminar aqui estou entendendo que está terminando com uma visão negativa vamos apagar agora tudo isso não obstante tudo isso o setor está trabalhando o setor é dinâmico o setor está se alinhando se falta política a gente está perseguindo a política as universidades estão ativas não é? não estamos falando só nós as instituições de pesquisa os institutos tecnológicos os IFETs agora que atuam nessa área estão acordando as entidades setoriais estão acordando os grandes empreendedores estão acordando ou já estavam acordados estão percebendo o interesse seja para a inovação de uma forma geral que vai no sentido da por exemplo da industrialização seja as inovações consequências de objetivos tais como os que a gente teve a chance de discutir aqui que são grandes promotores da inovação finalmente é isso obrigado obrigado professor Francisco Ferreira Cardoso e com a com essa essa conversa de hoje a gente assim levanta um pouco a discussão de alguns de alguns aspectos setoriais a gente já fez isso um pouco em saúde em defesa se é que eu posso considerar defesa um setor mas que seja e construção civil que é um setor importante demais para a gente não conversar sobre ele apesar de todo mundo acha que conhece um pouco de construção mas mais ou menos porque a gente vê os prédios mas mais ou menos e você falou em institutos de pesquisa IPT então eu já queria anunciar nós temos uma mudança de pauta na próxima semana teve um deslocamento a apresentação o tema da próxima semana vai ficar um pouco mais para frente e na próxima segunda-feira dia 30 nós vamos ter aqui a presença do Fernando Landgraff que é diretor de inovação do IPT Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo que é uma sociedade anônima ligada à Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo e o Fernando Landgraff basicamente ele deve vir aqui discutir alguns projetos colaborativos de grande porte que o IPT está montando está envolvendo vários financiadores públicos e privados e como eles estão fazendo essa engenharia eles têm pelo menos duas experiências grandes uma é o Laboratório de Estruturas Leves em São José que teve um tipo de problema um tipo de equacionamento e um outro que está em desenvolvimento o projeto está andando que é de um biodigestor que ficaria lá em em Piracicaba ok então essa é a conversa da próxima segunda-feira Chico, obrigado queria te fazer uma pergunta se você aceita se você concorda que a gente disponibilize o vídeo dessa sua apresentação no site porque o uso desses vídeos é acho que eu sou meio antigo mas surpreendentemente é enorme as pessoas que vão lá e não assistiram ao vivo e vem em videotape é isso obrigado Chico até já consultei o Mário Rocha lá perfeito concordo até mesmo legal e só para encerrar com uma piada a primeira vez que eu entrei num desses edifícios que tem esse elevador esquisito foi na Petrobras aliás eu já fui nesse da Gafisa na sede da Brasquente fica lá foi na Petrobras no Rio Universidade Petrobras um prédio mais ou menos no centro do Rio eu entrei sei lá andar 3 eu entrei lá cadê o botão porque não tinha uma placa ninguém falou nada cadê o botão aí vai olha pra cá eu entrei dentro de um elevador bom eu entrei cadê o botão não tem botão aí você fica quieto você não fala nada aí uma hora um pessoal saiu no quarto andar saiu e desceu pela escada mas aí economizei energia gastei sua minha economizei energia chico obrigado então até segunda-feira obrigado a todos a força toda aí força por favor e aí e aí